Estão presentes os deputados Bernardo Mucida, Irineu, professor Irineu, Dalmo Ribeiro. A presidência dos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Antes de começar a leitura aqui de algumas correspondências, eu gostaria de passar a palavra ao deputado Bernardo Mucida. Senhor presidente, quero em primeiro lugar saudar novamente o deputado Dalmo Ribeiro pela eleição agora há pouco na vice-presidência da comissão. Tenho certeza que a sua vasta experiência no parlamento vai auxiliar e muito o trabalho dessa comissão, que tem um papel de fato central. Hoje, o Estado de Minas Gerais, assim como o Brasil e vários países do mundo, vivem uma situação econômica totalmente atípica. Estamos num momento muito difícil. A crise sanitária de saúde pública afetou diversos setores da economia mundial e, em especial no Estado de Minas, alguns setores estão realmente abalados. Por isso, a Comissão de Desenvolvimento Econômico tem, no meu entendimento, um papel central de buscar mecanismos, instrumentos, políticas públicas para recuperar a economia do Estado de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa, no ano de 2021, já deu um passo importante. Nós todos aqui tivemos a oportunidade de aprovar o projeto Recomeça Minas, uma renegociação tributária com incentivo, inclusive com auxílio econômico, algo que o Estado de Minas Gerais destaca e é isso sobre a liderança da Assembleia Legislativa. Mas a gente também precisa de compreender que outros setores precisam de apoio semelhante. Do meu ponto de vista, eu quero aqui dizer para vocês, eu vim até a Assembleia Legislativa com um compromisso muito firme, muito forte, de buscar levar para uma região mineradora, que tradicionalmente é vista como uma região rica, novas vocações e buscar, de fato, a diversificação econômica das regiões mineradoras. Eu tenho aqui ao meu lado o nosso presidente, o deputado Tiago Cota, que também é de uma cidade mineradora e sabe muito bem do que eu estou falando, viveu de perto os efeitos lá do rompimento daquela barragem, sabe como o município de Mariana foi afetado. Eu quero dizer, deputado, que eu tenho andado por vários municípios que também vivem dilemas semelhantes no dia a dia. São municípios que dependem da mineração, mas que até então não foram capazes de criar alternativas para a diversificação da nossa economia. Então, participar da Comissão de Desenvolvimento Econômico e trazer esse debate para a Assembleia Legislativa é o meu grande propósito e quero, aqui, juntamente com a experiência dos demais deputados, o deputado professor Enel, o deputado Dalmo e com a sua presidência, fazer com que esse trabalho, de fato, se transforme em um fruto concreto para os mineiros, sobretudo para aqueles que têm, no dia a dia, a sua riqueza, veem no dia a dia a sua riqueza sendo extraída e a gente vê o desafio da diversificação econômica como algo muito duro, muito difícil, porque é típico da atividade mineradora gerar essa dependência. Então, nós temos esse grande desafio pela frente e contem comigo aqui no debate das boas ideias, dos bons projetos, na atração dos investimentos para o Estado de Minas Gerais, que esse é o nosso propósito. Deputado Bernardo Mucida, que conhece tão bem, como foi dito por ele, a nossa região mineradora e eu sei que é um defensor árduo da geração de emprego, da geração de oportunidades, sobretudo para essa nova geração, e que possa ser cada vez menos dependente de uma atividade que é legítima, que é importante para Minas, mas que nós realmente não podemos depender desta atividade somente, porque também eu falo que os efeitos colaterais de você depender, seja qual for a atividade, mas de apenas uma atividade em qualquer município ou Estado, são gravíssimos. Nós estamos vivendo um momento de pum, um momento de bonança na área da atividade minerária. Recordes e mais recordes de produção, valores lá no alto, dólar no alto, que facilita muito a atividade e traz realmente uma arrecadação do CEFEM em níveis recordes para Minas Gerais e para os seus municípios, mas nós também já vivenciamos o outro lado da moeda. E esse outro lado, ele é um lado que faz com que a nossa população, sobretudo os que mais dependem, os que mais precisam de uma oportunidade, faz com que esses tenham também um momento de muito sofrimento. Eu digo que diversificação da economia é algo muito importante para nós, tem que ser uma bandeira de todos, mas sobretudo daqueles que vivem isso na pele. Mas também não é fácil. Eu, quando a barragem de Mariana se rompeu, eu vi muita gente chegar na minha cidade, na cidade onde eu tenho um amor imenso, nasci e fui criado em Mariana, falar com muita facilidade sobre a diversificação econômica. E eu citava sempre o exemplo de Ouro Preto, que é a nossa cidade irmã, cidade vizinha de Mariana, e que é talvez a cidade mais conhecida de Minas Gerais. E eu dizia assim, olha, gente, Ouro Preto, que é a cidade mais conhecida de Minas, talvez uma das mais visitadas do Brasil, não consegue se sustentar, nem um dia da máquina pública, com a arrecadação do turismo. Vejo o tanto que nós temos aí que progredir, que avançar nesse quesito de diversificação econômica, e que não é fácil. Mas eu acho que essa é também uma das missões dessa comissão, desse parlamento como um todo. E conte comigo, conte com esse deputado aqui, para que a gente possa juntos seguir aí um caminho que possa ser benéfico para a nossa região. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do senhor Maurílio Dutra, chefe do Departamento de Assuntos Legislativos, institucionais e regulatórios do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, prestando informações relativas ao requerimento de número 7023 de 2020, na data de 4 de 3 de 2021. Oficio da senhora Marina Araújo Teixeira, assistente da Advocacia Geral do Estado, prestando informações relativas ao requerimento número 7027 de 2020, na data de 16 de 1 de 2021. Oficios do senhor Leônida José de Oliveira, secretário de Estado de Cultura e Turismo, prestando informações relativas aos requerimentos 7027, 7028, 7032 e 7033 de 2020, em 26 de 1 de 2021. Oficio da senhora Marina Araújo Teixeira, assistente da Advocacia Geral do Estado, prestando informações relativas ao requerimento 7029 de 2020, em 16 de 1 de 2021. Oficio do senhor Guilherme Augusto Duarte de Faria, chefe de gabinete da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico, prestando informações relativas ao requerimento número 7020 de 2020, em 16 de 1 de 2021. Oficio do senhor Igor Eto, secretário de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento 7020 de 2020, na data de 26 de 1 de 2021. Oficio do senhor Reinaldo Passanese, filho, diretor, presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 6.460 de 2020, em 26 de 1 de 2021. Oficio da senhora Flávia Lopes, assessora de Relações Institucionais da Polícia Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 6.637 de 2020, em 26 de 1 de 2021. Oficio da senhora Maria Luísa Maia Oliveira, presidente interino da FEComércio Minas Gerais, solicitando o apoio desta Casa para ratificar os convênios citados na mensagem de número 122 de 2021, em 16 de 4 de 2021. Oficio do senhor Reinaldo Passanese, filho, diretor, presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 6.460 de 2020, em 26 de 1 de 2021. E oficio do senhor Vanderlei Cândido de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Ouro Fino, encaminhado à moção de apelo número 5, para que o gasoduto Paulina-São Paulo e Jacutinga-Minas Gerais, a Jacutinga-Minas Gerais, se estenda também aos municípios de Ouro Fino e cidades vizinhas. A presidência informa a redistribuição das seguintes proposições. Projetos de lei números 1024, 1830 e 2035 de 2015, no primeiro turno, deputado Bernardo Mucida. Projeto de lei números 4869 de 2017, no segundo turno 744, 1327, 1604, 2358 e 2930 de 2015, no primeiro turno e 292 de 2019, e no primeiro turno, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Projeto de lei números 950, 1055, 1242, 2122 de 2015, e 3.320 de 2016, 4.878 de 2017, 1.027 de 2019, no primeiro turno, deputado Fábio Avelar de Oliveira. Projeto de lei números 709, 944, 1.353, 1.423 e 2.556 de 2015, 3.647 de 2016, 3.647 de 2016, 40 de 2019, no primeiro turno, deputado professor Irineu. Projetos de lei 2.216 e 3.102 de 2015, 4.444 de 2017, 325 e 809 de 2019, no primeiro turno, deputado Tiago Cota. Sobre a mesa, o parecer de redação final do projeto de lei de número 1.338 de 2019. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Como vota... Projeto de redação final, onde declaro de utilidade pública a Associação Comercial, Indústria e Lavoura de Raul Soares concede no município de Raul Soares. Como vota o deputado professor Irineu. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Bernardo Monsida. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Dalmo Ribeiro. Voto sim, presidente. O deputado Tiago Cota vota sim. Aprovado o parecer de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento dos deputados. Deputado Tiago Cota, deputado Dalmo Ribeiro, deputado professor Irineu, deputado Bernardo Monsida. Requerimento de comissão 8.676, de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão do Desenvolvimento Econômico, os deputados que este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater os impactos econômicos em decorrência da pandemia da Covid-19 nos setores artísticos, culturais e de eventos. Sala das Comissões, 11 de maio de 2021. Deputados Tiago Cota, Dalmo Ribeiro, professor Irineu e Bernardo Monsida. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de comissão número 8.014, de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão do Desenvolvimento Econômico, deputado que este subscreve, requer nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, a linha C do Regimento Interno, seja reformulado o voto de congratulações com o Queijo Reinaldo da Canastra, pela premiação, em primeiro lugar, do concurso estadual do Queijo Minas Artesanal, edição especial 300 anos de Minas Gerais, realizado pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais, EMATER. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao senhor Reinaldo de Faria Costa, na Avenida São Paulo, número 232, centro Vargem Bonita, Minas Gerais. Sala de Comissões, 15 de dezembro de 2020, deputado Mauro Tramonte. Em votação, requerimento, aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento do deputado Mauro Tramonte. Requerimento de Comissão 8.148, de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão do Desenvolvimento Econômico, deputado que subscreve e requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, do parágrafo 5, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social, para debater a situação da cadeia produtiva do setor têxtil em Minas Gerais. Sala das Comissões, 25 de dezembro de 2021, deputado Celinho do Sintroceu. Em votação, requerimento do deputado Celinho do Sintroceu. Aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento de Comissão nº 8.675, de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão do Desenvolvimento Econômico, deputado que subscreve e requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, do parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater o projeto P7 Criativo, espaço multiuso localizado em Belo Horizonte, e que poderá abrigar startups e empresas do setor da economia criativa, entre outras. Sala das Comissões, 11 de maio de 2021, deputado Dalmo Ribeiro. Aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram, requerimento do deputado Dalmo Ribeiro, aprovado. Senhor presidente, pela ordem, gostaria de contar também com a participação de todos os parlamentares nesse requerimento, e eu entendo muita importância para todos. Então, eu ficaria de autoria desta comissão, esse requerimento, gostaria de convidar a todos para que assinem comigo também. Senhor presidente. Pela ordem, com a palavra, deputado Bernardo Mucida. Eu quero parabenizar o deputado Dalmo pela iniciativa. Deputado, eu entendo que o nosso futuro, o futuro do Estado de Minas, passa pela educação, pela ciência e pela tecnologia. E o P7, de fato, é uma iniciativa que busca incentivar esses setores. Belo Horizonte já tem até uma ideia do Vale de São Pedro, o São Peter Vale, que é um hub de startups. E considero que a Vossa Excelência foi muito feliz nesse requerimento. Assino com muita alegria e muito prazer participar dessa iniciativa. Deputado Dalmo, é sempre um prazer e uma satisfação assinar qualquer requerimento de Vossa Excelência aqui, como qual autor. É certeza de sucesso. Eu que já fiz algumas audiências aqui, inclusive ao lado de Vossa Excelência, sei o quanto esses temas são pertinentes e somam para Minas Gerais. A equipe técnica já está refazendo este requerimento para que a gente possa assinar aqui e já dar sequência. Eu também sugeri, deputado Dalmo, deputado Irineu, deputado Bucida, um requerimento que possa ser assinado por todos nós, aprovando aqui uma visita da Comissão de Desenvolvimento Econômico ao secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, para que a gente possa, nessa visita, debater o pensamento do governo do Estado para o desenvolvimento econômico do nosso Estado, em vários pontos aí que a gente entenda que é pertinente e que a gente possa levar também as demandas desta comissão ao secretário. Que a gente possa hoje fazer esse requerimento em conjunto, se Vossas Excelências me permitirem, aprovarmos. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Presidente, pela ordem? Pela ordem, com a palavra o deputado Dalmo Ribeiro. Serei muito rápido, presidente. Eu ouvi atentamente a leitura de Vossa Excelência nas correspondências e me chamou a atenção o requerimento que veio proposto pela Câmara Municipal da Minha Terra Natal de Ouro Fino, assinado pelo vereador V. Vanderlei e os demais vereadores, para que essa comissão faça a gestão, quanto a implantação do gás natural na nossa região. A matéria é totalmente pertinente. Há muitos e muitos anos estamos trabalhando nesta pauta. Trabalhamos no governo Anastasia, no governo Aécio, quando nós conseguimos implantar no sul de Minas a plataforma lá em Jagutinga, que é a distribuição do gás natural, que veio de Paulínia, que temos uma plataforma, chamamos de plataforma Congonhas, atendendo poços de caudas, atendendo andaradas, e também agora Jacutinga, quando nós conseguimos levar para Jacutinga uma das maiores indústrias de vidro do mundo, a verália. 400 milhões de reais agora investidos no segundo momento. O tema é importante. Vossas Excelências, Vossas Excelências, tenho certeza que venho acompanhando há muito tempo para que a gente possa dar continuidade nessa plataforma. Temos aí Paulínia, Estado de São Paulo, até Jacutinga, e temos trabalhado muito Jacutinga para também a plataforma Fernão Dias, para atender o Pouso Alegre, para atender, inclusive, o Eixo de Varginha e de tantas outras cidades. Por várias e inúmeras vezes, já estivemos na Gasmig, através do presidente Pedro Magalhães, determinou há pouco tempo uma comissão, esteve lá com o prefeito Henrique Wolff, já teve uma participação efetiva com todos os prefeitos também da região. Tanto é importante a pauta do desenvolvimento econômico, já temos até uma audiência pública requerida para debatermos essa questão na nossa região. Eu faria muita questão, passando esse período, recebê-los com muito prazer na minha cidade, de ouro fino. Temos o aeroporto, vamos discutir lá, com toda a nossa região, a importância da implantação do gasoduto na nossa cidade de ouro fino e região. Então, eu quero, mais uma vez, manifestar o nosso total empenho. Desde o mês passado, anos passados, estamos trabalhando muito. E também destacar ao nosso secretário de desenvolvimento econômico, Fernando, ao presidente do Índio, que tem nos ajudado, ao próprio governador Zema, que esteve em ouro fino, levamos essa pauta para ele. Aliás, a primeira visita do governador Zema, no sul de Minas, esteve na minha casa. Posteriormente, foi inaugurar a Verália, a maior fábrica de vidros hoje do Brasil, reconhecida internacionalmente. E hoje tem muito interesse também que hoje, através do gás, uma economia, desenvolvimento, geração de emprego, essa pauta seja da ordem do dia. Então, eu quero, mais uma vez, manifestar que já temos aqui, aprovado há tempos, um requerimento para essa audiência pública, que terei o prazer de recebê-los, como também uma discussão que vamos fazer regional, dado a importância que temos para atender, inclusive, as cidades do Eixo e da Fernão Dias, Estrema, Camanducaia, Cambuí, Estiva, Corvo, do Bom Jesus, temos Cariaçu, São Gonçalo, Sapucaí, Varginha, são muitas. E a Gasmig está preparando todo o trabalho nesse sentido para apresentar, acima de tudo, uma planilha para que não possamos dar início a esse grande projeto. Então, fica aqui também, eu elejo, presidente, com todo respeito, uma pauta prioritária do Sul de Minas, que é a implantação do gasoduto, e temos tudo pronto, lá em cidade de Jacutinga, e temos mais empresas chegando. Hoje, o empresário quer a economia, quer, acima de tudo, condições de trabalho. E o governo tem dado uma atenção especial. O secretário Fernando Vassari, nesse particular, esteve conosco lá várias vezes, juntamente com o INDI, juntamente com a FIENG, nosso presidente Flávio Roski, com o próprio governador, lá na nossa região, e tenho certeza que será uma pauta prioritária, também aqui, do desenvolvimento econômico, o gasto da nossa região do Sul de Minas. Então, fica aqui o meu abraço ao meu querido povo de Orifino, aos nossos vereadores, que têm realmente trabalhado muito nesse caminho. nesse caminho. O prefeito Henrique, que, sem dúvida alguma, priorizou também essa pauta importante, do qual terá, com certeza, total apoio da nossa comissão e da nossa Assembleia Legislativa. Muito obrigado, presidente. Deputado Dalmo, eu estou aqui à disposição, a presidência está à disposição de vossa excelência, para que a gente possa já pautar na próxima sessão e aprovarmos uma data desta audiência no nosso querido município de Orifino, e eu sei que essa comissão será muito bem recebida lá por vossa excelência. Fica aqui até a nossa sugestão da presidência, quando fizermos o contato com o secretário Fernando, para que ele possa também levar um membro de cada estatal que está no guarda-chuva da sua secretaria. Então, Gasmig, Semig, Copasa, para que a gente possa debater também ações que sejam mais amplas e que tenham aí a atuação direta ou indireta destas empresas. Farei aqui a leitura deste requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, os deputados que este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 6, do regimento intenso, de realizada visita à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico no município de Belo Horizonte para debater com o titular da pasta, senhor Fernando Passaglio, temas relevantes para o Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. Sala das Comissões, 11 de maio de 2021, deputado Tiago Cota, deputado Dalmo Ribeiro, deputado professor Irineu, deputado Bernardo Mucida. Aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento. Nos dois primeiros anos onde presidi esta comissão, nós criamos aqui uma regra de recebermos os requerimentos, darmos ciência e votarmos só na audiência seguinte, para que todos possam fazer a leitura dos requerimentos com calma, com tranquilidade e aprovar ou não na sessão sempre seguinte da comissão. Eu sugiro, e aí também abriria a palavra para as considerações de cada um de vocês, mas eu sugiro que a gente possa manter essa regra com a exceção de temas que são pertinentes ao Covid-19, que eu acho que são temas que poderão ser votados aqui, recebidos e votados na mesma audiência. Mas eu gostaria de ouvi-los também se podemos seguir usando essas duas regras aqui como base aqui dos nossos trabalhos. Pode ser assim, professor Irineu? Certinho. Com certeza. Deputado Bernardo. Concordo também, presidente. Perfeitamente. Deputado Dalmo. Muito bom. Concordo. Portanto, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença. Peço a palavra, presidente. Com a palavra o deputado professor Irineu. Presidente, Tiago Cota, nosso vice-presidente Dalmo, Bernardo Bucida e também o Fábio Avelar, que é dessa comissão. uma alegria muito grande estar participando dessa comissão hoje, porque nós temos aqui dois deputados que é de região minerária, que é Itabira, é do Bernardo Bucida, Mariana, região de Ouro Preto. O deputado Dalmo, de uma região produtora, região agrícola, que hoje talvez seja uma das regiões mais importantes desse país, o que segura o PIB, sobretudo o PIB mineiro, o PIB nacional, que é o agronegócio, região do sul de Minas, de Ouro Fino. Deputado Fábio Avelar, da indústria calçadista, de Nova Serrana, uma grande cidade que desenvolveu tanto nesse centro-oeste mineiro. E eu venho da cidade de Contagem, uma cidade puramente industrial, que começou na década de 40 com a nossa cidade industrial, Juventino Dias, e depois foi ampliando. Mas, como o presidente disse, hoje, quando você tem um negócio apenas nas cidades, é muito ruim, uma economia só. E Contagem é uma cidade que conseguiu avançar muito. Nós temos hoje um serviço muito grande, uma prestação de serviço, temos a indústria ainda não tão numerosa e tão gigantesca como foi na década de 40, de 60, os grandes parques industriais, mas temos uma indústria hoje mais moderna. Mas temos também muitos problemas. É uma cidade que precisa de revitalizar tanto o Parque Juventino Dias quanto o Cinco, o Cincão, onde estão instaladas as nossas grandes indústrias da cidade. Então, assim, essa comissão vai ser muito importante para que nós possamos rever e repensar o desenvolvimento de Minas Gerais em todas essas áreas. Mas eu tenho, e como base, eu acho que Minas Gerais hoje, ela tem uma grande economia que propulsora que é o agronegócio, que é a economia do café, do gado. Então, isso tem segurado muito, sobretudo nesses momentos de crise. Então, acho que isso é muito importante e eu quero parabenizar nesse momento aqui a eleição do nosso deputado muito experiente Dalmo, como vice-presidente, você dessa região, talvez seja uma das grandes indústrias que a gente tem hoje nesse país, a indústria do agronegócio. Então, eu fico contente de saber que a gente tem nessa comissão aqui representado pessoas de vários segmentos, de várias cidades, com cada uma, com alguma coisa que vem contribuir para o desenvolvimento econômico do nosso Estado e, diria, do nosso país. Então, presidente, espero que a gente possa realmente trabalhar muito nesse um ano e meio, um pouco mais de um ano e meio que falta para terminar esse mandato e aproveitar as experiências de cada um para que nós possamos fazer com que Minas Gerais realmente possa contribuir muito para o desenvolvimento desse país. Agradecer de maneira muito especial é o nosso governador também. Estive com ele na cidade de Caratinga na semana passada, levando também o desenvolvimento para aquela região. Amanhã vai estar em contagem, lançando lá uma grande obra que nós esperamos há anos e anos para resolver o problema das enchentes da Avenida Tereza Cristina, que é uma parceria do Estado com a Prefeitura de Contagem, Prefeitura de BH, Prefeitura de Betim, uma obra de quase 300 milhões. O governador vai estar lá amanhã, às 10 horas da manhã e deixo aqui o convite a cada um de vocês para poder estar acompanhando o governador. Então, assim, com certeza, Contagem e Belo Horizonte, depois dessa obra, ficará livre dessas enchentes que nós estamos acostumados todo ano que começa lá na região de Contagem, do Barreiro e que vem descendo e que vai levando tudo aqui para baixo pelo Rei Arruda. Então, tomara que é uma obra muito esperada que a gente realmente gostaria muito de ver. E amanhã vai ser o lançamento dessa obra e tenho certeza que a região metropolitana vai agradecer muito com isso. Então, agradeço deixar aqui nosso agradecimento ao governador pela sensibilidade de perceber a importância dessa obra para o desenvolvimento econômico da região metropolitana. E aí, acho que essa comissão tem um papel fundamental na construção e na ajuda para a gente poder, cada dia, melhorar um pouco mais. Então, é isso. Mas, parabenizar mais uma vez o Dalmo e estamos juntos aqui, viu, Dalmo? Grande abraço. Muito obrigado. Obrigado também pelas palavras, meu amigo, deputado, professor Irineu. Eu sei que Vossa Excelência é um defensor das causas da nossa grande BH, em especial contágio do povo mineiro. Eu tenho acompanhado seus trabalhos e lhe parabenizo pela dedicação e pelo afinco com que tem levado o mandato de Vossa Excelência. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.